Me diz o que você quer que eu te faça Eu faço o que você quiser só pra te ver feliz Eu não vou parar, eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é um defeito você pode até pedir pra eu parar Ah, ah, mas isso é tão bom Eu cuido de você, você cuida de mim Se existe outro jeito eu prefiro assim E quer saber, eu vou te amar assim Você quem vai cuidar de mim Eu cuido de você